Hoje o cor do sol Do jeito que eu sou E sabe a hora certa de fazer amor Esquece o que ficou pra trás Pois hoje eu vim aqui pra te dizer Amor, vem cá Eu quero só você pra amar Amor, vem cá Que a gente não é mais criança Amor, vem cá Lua de mel à beira-mar Amor, vem cá Amor, vem cá Hoje o cor do sol não é mais lembrança A luz dos olhos da coragem que parou em mim Hoje eu aceitei entrar na tua dança Pois meu carnaval chegou ao fim Você não aceita do jeito que eu sou E sabe a hora certa de fazer amor Esquece o que ficou pra trás Pois hoje eu vim aqui pra te dizer Amor, vem cá Eu quero só você pra amar Amor, vem cá Que a gente não é mais criança Amor, vem cá Lua de mel à beira-mar Amor, vem cá Amor, vem cá Amor, vem cá Todo céu, todo azul do infinito Não é maior que o nosso amor nem mais bonito Amor, vem cá Eu quero só você pra amar Que eu quero só você pra amar Amor, vem cá Que a gente não é mais criança Amor, vem cá Lua de mel à beira-mar Amor, vem cá 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 Tento não olhar pro tempo Pensamento voa você lá E eu caio Numa fração de momento Num segundo eu largo tudo pra Te amar O suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo meu querer Tudo que eu quero Preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo que você quer Eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Suficiente é pouco Suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo meu querer Tudo que eu quero Eu preciso nem dizer Eu preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo que você quer Tudo que você quer Tudo tão só O eu Se transformou Em nós Em nós Eu preciso nem dizer Você sabe Você sabe Tudo que você Tudo que você quer Eu preciso nem dizer Eu preciso nem dizer Eu preciso nem dizer